Vamos já, ó, vou rebobinar aí, chegou, tá chegando? Agora sim, tô de novo, né, pra quem gosta de leitura labial, deu certo, então galera, sejam todos bem-vindos, estamos em mais um programa Cefragô Esportes, o programa que você vai ficar sabendo de tudo que acontece no Brasil, no mundo, de uma forma mais descontraída, aquele debate bacana, então já manda o seu like aí, já compartilha o nosso programa, você manda o seu comentário, sua sugestão, sua pergunta, hoje nós temos um convidado do VIP, hein, cara multicampeão, daqui da nossa região do sul de Minas, cara que jogou no Corinthians, São Paulo, Palmeiras, seleção brasileira, fora do país, então nós vamos bater um barco bem bacana, porque ele vai contar um pouco da sua história pra gente, e nós vamos trocar aquele bate-bola do futebol, não é verdade? Agradecer aos nossos parceiros, iFood, bateu a fome, iFood, entrega direto na sua casa, e amplitude, publicidade, o nosso, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores, beleza? Vou apresentar aqui os nossos parceiros, o nosso parceiro Guto, seja bem-vindo novamente, Rômulo, e apresentar o nosso parceiro aqui, ó, ao cara, que é a fera, Elivelto Rufino, direto do sul de Minas pro mundo, né? É isso aí. Seja bem-vindo, nós vamos bater um papo aqui, dá bastante risada, você vai contar as histórias pra gente, e vai ser muito bacana, tá? Então fica com a gente, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Bora. Elivelto, como todo mineiro a gente brinca, você é filho de quem, você veio de onde, conta pra gente um pouco da sua história aí. Eu sou de Serrania, né? Nasci em Serrania, é um prazer estar aqui com vocês, aqui, eu tenho certeza que vai ser uma hora aí, bem assim, divertida, né? Vamos, anda bastante risada, hein? E eu sou de Serrania, né? Nasci em Serrania, eu fui criado na Usina Monte Alegre, meus pais é o senhor Vitor Rufino e a dona Maria José Alves Rufino. Pra quem não conhece a Usina Monte Alegre, fica próximo de onde, Elivelto? Fica próximo de Monte Belo, entre Areado e Monte Belo. E segundo as histórias que a gente ouve aí, você começou pequenininho jogando bola, diz que ao ser pequenininho, os marmanjão, você dava baile na turma, né? É, mais ou menos por aí, entendeu? Mas é, o que eu sempre falo, e o mais interessante é que eu nunca quis ser atleta profissional. E eu sempre gostei de jogar futebol, mas como eu era muito assim ligado com os meus pais, então, o meu sonho era crescer na Usina Monte Alegre, casar na Usina Monte Alegre e morrer na Usina Monte Alegre, entendeu? Mas é... Não deu muito certo, né? Não, não. Eu não lia do destino, alguém tinha que jogar bola. Não, porque Deus, Ele é sensacional, entendeu? De onde Deus, Ele me tirou e aonde Deus, Ele me levou, cara, eu sou um milagre de Deus. Então, eu conto muito, assim, para as pessoas que Deus, Ele tem um propósito, né? E pode passar dias, meses, anos, o propósito de Deus, Ele vai se cumprir na hora certa. Então, eu achava que eu não ia ser atleta profissional, mas no coração de Deus já estava escrito que eu ia ser atleta profissional. Então, as coisas, assim, sabe, aconteceram naturalmente, sem forçar nada e quando eu me vi, eu já estava servindo na seleção brasileira, já estava defendendo o meu país. Então, foi, assim, foi muito legal a minha trajetória, foi tudo muito rápido também e eu só tenho que agradecer a Deus, mas muito, mas muito mesmo, porque se fosse para estudar, eu estava frio. Você era daqueles, né, tipo assim, vamos estudar ou vamos jogar bola? Vamos jogar bola, né? E nem colando dava certo. Não estava a bola para jogar bola. Mas, Deus, Ele foi muito generoso comigo. E como diz o Mineiro também, quem foi o fim de Deus que te achou e te colocou no São Paulo, que foi seu primeiro clube profissional? Olha, na verdade, Cezinha, o meu primeiro clube foi aqui em Alfenas. O América Futebol Clube disputava a terceira divisão e o João Paulo Paquito, ele me viu jogando amador aqui e ele arrumou para mim fazer um teste aqui. Só que, quando eu cheguei aqui, foi o quê? Foi o quê? Foi oitenta e oitenta e oito? Ah, por aí. Ficou dezesseis, dezessete anos? Ah, eu tinha... Isso, eu tinha os meus dezesseis, dezessete anos. E quando eu cheguei aqui, é... Pela graça de Deus, eu não servia aqui, entendeu? Como é que as coisas, você não serve aqui, mas do lado de lá... Eu não servia aqui no América, porque eu era muito assim, franzino. Deitava e rolava nos coletivos, mas para jogar, o técnico achava que eu não servia para o clube. Aí o Paquito mesmo, ele pegou, levou uma seleção de júnior aqui, ele fez um catado aqui, para ir jogar contra o Cruzeiro, lá em BH. E eu fui convidado também, entendeu? Só que a gente foi numa época de frio. E eu fui para lá. A gente levou uma coça lá, mas a experiência foi assim... E várias experiências, né? Apanhado também sim, né? Apanhado, bagunça. Foi cinco a zero, seis a zero. Começou bem. Começou bem a carreira. E o pessoal do Cruzeiro ficaram apaixonados em mim, entendeu? Nossa, você tem que vir para cá, que não sei o quê, que bababá. E, resumindo, eu fui para lá depois, fiquei, acho que, duas semanas fazendo teste lá. Como eu fui numa época de frio, e eu passei frio, nunca tinha saído de casa. Saudade dos meus pais. Dormindo de barra aqui bancada. Passando frio. Falei assim, o quê? Eu não volto. Isso aqui não é para mim. Futebol não é para mim, não. Eu estou fora. Eu estou fora disso. Aí os caras lá, pegavam o seu aliviota. Você passou aqui, você vai morar aqui agora. Só que, como eu era de menor, o meu pai tinha que assinar. Entendeu? Aí, você vai lá para a sua cidade, leva toda a documentação, teu pai tem que assinar, e aí você já volta em seguida. Ah, não, beleza, tranquilo. Tranquilo. E eles estão me esperando até agora, lá na documentação. Até as duas e dez anos eu tinha jogado. Aí eu cheguei e falei para o meu pai, o sonho do meu pai era ser jogador profissional. Do seu pai? Do meu pai. Era boleiro então também? Não, meu pai era um centravantaço, era um cara, ele deitava e rolava lá nas várzeas, entendeu? E eu tive a honra e o privilégio de ter jogado com ele ainda, entendeu? Isso é bom. E aí eu cheguei para o meu pai e falei para o meu pai, ó pai, ó, está aqui a documentação, o senhor pode ir aí, ó, aprovada, só que o senhor tem que assinar. Só que, então, porém, eu estou fora. Eu não volto mais, eu passei frio lá e essa foi a desculpa para mim ficar perdido, entendeu? E você sempre já era atacante? Sempre fui atacante, sempre fui ponta esquerda, porque naquela época tinha ainda, era ponta esquerda, entendeu? E aí depois disso, eu fiquei trabalhando lá, o meu pai falou assim, ah, é, você não quer ser então atleta, então você vai ralar aqui. Aí eu comecei a trabalhar de, é, cortava cana, eu era servente de pedreiro, pintava pé de árvore com cal, entendeu? Só, só trabalho top, não, top, trabalho top, ó, filé, meu pai, depois eu no filé, hein? Você não quer ser jogador, então não, só o filé. Aí eu estava lá um dia lá, a gente estava fazendo um jogo lá, amistoso, acho que até contra um time daqui de Alfenas mesmo. E lá em Ariado, tinha um pessoal que trabalhava lá em Passos, naquela época tinha o Esportivo de Passos. E a Pacense. Que era a primeira divisão do Mineiro, entendeu? Era muito famosa. Era. E aí o pessoal, eles falaram de mim lá em Passos. E aí os caras apareceram lá de surpresa e tal, e aí eu joguei, eu marquei acho que uns três gols mais ou menos, deu umas quatro canetas, chapéu pra lá, chapéu pra cá. E aí os caras ficaram encantados comigo, entendeu? E aí eles chegaram em mim e falaram assim, ele, Velto, ó, a gente viu você jogando, tal, a gente vê que você tem potencial. Nós somos do Esportivo de Passos e a gente quer fazer um convite pra você ficar dez dias lá em Passos e puxa a vida de novo. Corriu a mim. Pô, de novo, vou sair daqui da usina do Monte Alegre, eu tô bem aqui, quietinho aqui, tô aqui com os meus pais, nada me falta, tô quietinho aqui, vocês querem me tirar daqui de novo? Aí eu fiquei pensando, puxa vida, aí eu não vou querer pintar mais pé de árvore, não. Agora pensou, né? É, não, não, pensei, eu pensei bem, né? Mas ficou mais velho, você não, aqui. Eu não vou querer ser servente pedreiro também, não. Você quer saber da coisa? Eu topo, eu vou, eu fico lá uma semana, eu já sei que eu vou voltar mesmo, então, entendeu? Aí fui, aí deu uma semana nos caras. Você viu, ó, você pode ficar mais uma semana? Falei assim, caramba, eu já tava aí, eu trouxe pro canal, mas fica aí uma semana. Aí eu fui, fiquei uma semana, aí hora que, hora que veio, eu já tava assinando o meu primeiro contrato profissional no Esportivo de Passos. E foi onde tudo, né, onde tudo começou, Cézinha. Então, o meu primeiro clube profissional foi aqui, e o grande trampolim, pra minha carreira mesmo, foi Esportivo de Passos. É ali que começou, então, cara. Ali que começou tudo, ali. E quem que te levou pro São Paulo depois, que foi o seu grande primeiro clube, assim, digamos, né? Olha, aí, aí, como eu tava disputando o Campeonato Mineiro, aí o Carlos Roberto Silva, ele era treinador do Cruzeiro. Sim. E o Tele Santana, ele era treinador do Atlético. Do Atlético, é da série do Atlético. Entendeu? Então, quando fez um ano que eu tava jogando no Esportivo, aí eu tive várias propostas. São Paulo, quer dizer, o São Paulo foi até uma surpresa pra mim, entendeu? Que foi no apagar das luzes. Porque eu tava saindo, e eu saí de Passos pra ir para o Guarani. Já tava já fechado com o time Guarani, entendeu? O meu destino era de Passos pra Guarani. Mas aí o Cruzeiro queria me comprar, aí o Atlético queria me comprar, aí vários cruz pequenos ali de São Paulo me queriam também. Aí eu tava indo, a gente tava indo, a gente tava viajando, e aí o presidente, Valsir Marim, olhou pra mim e falou assim, falou assim pra mim, Ele veio, o negócio é o seguinte, cara, mas tamo indo pra Campinas, o nosso destino é o Guarani, certo? Falei, não, certo, aí tava aí o meu pai, né, sentado atrás, aí falou assim, ó, só que surgiu um porém aí, falou assim, caramba, melou, melou. Vou voltar pra cana de novo. Puxa, não, cana não. Vou pintar de novo. Ah, não, isso aí não, isso aí de maneira nenhuma. Não mandou nem boa, né? Aí ele pegou e falou pra mim assim, pra Silvio Velto, ó, o São Paulo Futebol Clube, ele te quer lá. Só que como eu já dei a minha palavra pro presidente do Guarani que a gente tá indo pra lá, você resolve aí, cara. Entendeu? Você é você que decide, você quer ir pra São Paulo ou você quer ir pra Campinas. Aí como eu já era e sou ainda torcedor do São Paulo... Eu ia te fazer essa pergunta aí agora, tá vendo? E eu sou torcedor do São Paulo, entendeu? Se mexeu no teu coração essa... Ah, não, aí... Dois contra dois. Agora pesou. Aí eu falei pra mim assim, caramba, eu saí lá do meio da cana lá. Se for dar certo, então que seja São Paulo, vai. E como eu já era torcedor de São Paulo, já era torcedor de São Paulo, já era são pauleno. Aí eu falei assim, não, toca, passa direto, nem olha pro lado ali. É isso que eu falava, só não vira a esquerda ali, né? Não pega a Dão Pedro, vai reto. Não pega a Dão Pedro, vai reto. São Paulo. Vai reto, pelo amor de Deus, não pega a esquerda, Dão Pedro. Já pega a Bandeirantes, vamos cair na... E olha pra você ver que ironido de China, você não jogou no Guarani, mas jogou na Ponte Preta, né? Eu joguei na Ponte Preta em 2000, isso, 2000, 2001 e 2000... Não, foi 2001, 2002 e até o meados de 2003. Sim, aí não conseguiu jogar no Guarani, que era pra ser seu primeiro grupo. E não conseguiu jogar. O Guarani tava numa vibe de... Tinha ganhado o Brasileiro há pouco tempo. Era a época do Zenon? É. Era a época do Zenon, né? É, tava ali em cima, cara. Neto Zenon. Não, ele era... Muito maço. Ele era fortíssimo ali no interior, Guarani, Ponte Preta. Sim. Então, já era um excelente passo que eu tava dando na minha carreira. Mas... Em São Paulo? Quem deu São Paulo? E no São Paulo você chegou a passar algum... Graças a Deus. No São Paulino, agradeço. Você chegou a passar algum perrengue no São Paulo? No São Paulo? Puxa vida. Eu tive quase a desistir. Por quê? Quando eu cheguei no São Paulo, eu tava jogando no funcional do esportivo. Eu era titular, então a gente já tinha uma certa experiência como profissional. Aí eu chego no São Paulo, aí tinha o expressinho do São Paulo. Que era o Timasso. Que era o Timasso também. Nossa. Aí eu tinha idade ainda pra ser júnior. Então, eu ficava naquela, júnior e aspirante. Júnior e aspirante. Aí o Tele... Não, o Tele é mais um pouquinho pra frente. Aí o... Aí o que que aconteceu? Aí, como eu tava bem, aí eles me chamaram pra cima. Aí eu cheguei em cima, aí o treinador era o Furlan. E esse Furlan, cara, puxa vida, o cara não põe eu pra treinar, nem pra treinar coletivo, cara. O cara... Eu não sei o que que ele viu em mim, cara. E aí eu passei um perrengue danado, cara. Eu era a reserva dos reservas, né? Eu até penso assim, puxa vida, tem certas coisas que acontecem na vida da gente pra gente nos preparar pra que quando a gente chegar lá em cima, a gente vai estar preparado. Você tem a base pra aquilo, né? A gente tem uma base que eu iria enfrentar. E ele não põe eu pra treinar de jeito nenhum, cara. Eu tava louco, eu tava perto da vida. E aí eu falei assim, caramba, quer saber de uma coisa? Eu tô longe de casa, numa cidade que eu mal conheço. E tô passando por isso, eu vou largar a mão disso. E eu não vou querer saber mais de bola, não. Aí o São Paulo, cara, foi mal pra caramba no Campeonato Paulista. E o Furlan caiu. Aí você falou, agora é minha hora. Agora pelo menos treinar, eu treino, né? Não, agora pelo menos, agora vai, né? Aí quem que chegou? Telê Santana. E o Telê Santana, ele já me conhecia já daqui do Esportivo de Passos. Aí eu falei assim, não, vem pra cá, entendeu? Aí quando o Telê chega, aí eu já saio do terceiro reserva... Pra titular. Pra titular do São Paulo, entendeu? O cara olhou você e falou, o que você tá fazendo parado aí? Pô, o Furlan tava me torrando, ele não tava nem me fritando, entendeu? Quem que era o titular na época? O titular na época? Caramba, eu nem sei quem era o titular da época. Acho que era o Rinaldo, mas acho que não era o Rinaldo ainda. Ah, eu não lembro, cara. Eu só sei que a gente fica cego, a gente não vê nem os amigos quando tá perto. Mas e isso com 18, 19 anos? É, eu já tinha 19 anos já, entendeu? Quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha 19 anos. Mas daí você jogou com... É, é. Só com fera depois. Ah, não, joguei depois só com os caras, né? Aquela máquina do São Paulo 90, né? Que tava começando o São Paulo a criar forma, né? Porque nós perdemos o brasileiro pro Corinthians, né? E depois dali, 91, 92, 93, só São Paulo. Que era o dos Libertadores, né? Duas Libertadores e o Mundial. E você tava nesse do Mundial, 92? Eu tava em 92, só que aí eu já tava já puto com o Telê, porque o Telê não me pôs. Ontem era teu amigo? Bom, você me ajudou, agora você quer me fazer? Não, puxa a vida, Mundial, lá aí não pôs eu um... Nem um jogo. Um segundo, não, um segundozinho. Nem pra mim é um bicho. Não, só pra entrar lá e você... Puxa, eu joguei o Mundial, entendeu? Só o bicho. Porque... Só levou as malas pra passear, pô. Bicho foi igual, entendeu? Mas... Não, só pra entrar um pouquinho, nem que fosse só pra... Pisar no gravado. Pisou, o juizão acabou. Você, ó, eu entrei no Mundial, entendeu? Tem outro piso, agora não, você não... Ah, eu tava lá, mas eu não joguei, eu nem entrei, entendeu? Então fica meio assim. Mas quando você entra, nem que você não pega na bola. Mas, ó, eu entrei contra o Barcelona, o choro é livre, entendeu? Mas carimbou o passaporte, você é bom. E o Telê não me pôs, cara, puxa vida. Aí logo você volta, 93, você é convocado pra seleção brasileira? Isso, aí eu já tava indo na seleção, né? 91, 92, eu já tava frequentando a seleção. Aí, 93, eu fui em todos os jogos das eliminatórias, eu joguei um jogo só, acho que foi contra o Equador, se eu não me engano, fora. Mas eu fui em todos os jogos, né? Aí, né, 93, no meio de 93 eu fui pro Japão. E já às vésperas de ter a convocação pra ir pra Copa, 94, né? E aí eu não fui, né, pra Copa. E quem foi no seu lugar na época? Foi o Zinho, né? Foi o Paulo Sérgio. O Sérgio, não estava lembrando. É o Paulo Sérgio, que ele tava jogando, acho que na Alemanha. No Bayern, né? Eu acho que era, entendeu? E aí depois, assim, depois de muito tempo, muitas vezes a gente faz algumas viagens, né, lá pra Austrália, pra gente ensinar, dar palestra, fundamento, essas coisas. E o... O cara perguntou, o que você não viu pra Copa? Não, não, o Paulo Sérgio vai também, entendeu? Entendi. Aí surgiu um assunto lá e tal, que pra você, cara, eu vou perguntar. Não queria, mas fui, né? Pô, Paulo, você... Você me arrebentou, hein? Você não foi em nenhuma convocação das eliminatórias. Eu fui em todas, cara, e você foi no meu lugar, cara. Aí ele pegou e falou assim, ó... Sabe o que que o Parreira falou pra mim antes das eliminatórias? Que ele falou assim, não, joga aí do jeito que você tá jogando isso, você tá convocado pra Copa. Nossa! Então, quer dizer o quê? É que alguém ia estar ali... Não, tava ali só pra... Só pra tampar buraco. É, foi eu. E ainda fui lá pro Japão, né? Aí eu fiquei mais... Ah, com certeza. Mas na época que você foi pro Japão, você deve ter passado perrengue com questão de língua, alimentação, fuso horário, as coisas e tudo. Mas você acha que essa mudança de país repentina, véspera de Copa do Mundo, te prejudicou nisso? Ah, pesou por ser Japão. Entendeu? Se eu fosse... Pra Europa, pra Europa, pra qualquer clube ali na Europa, eu acho que... Eu achava que eu teria a chance de ir pra Copa, né? Antes de conversar com o Paulo. Você vai ficar no agro, no São Paulo, quem sabe? Se eu fico no São Paulo, talvez sim. Mas se... Pra um outro Mundial, né? É, isso. Aí eu tava disputando a Libertadores, né? E eu tava inscrito naquela Libertadores, né? Que foi campeão em 93. E provavelmente a gente teria ido pra mais um Mundial também. Sim. É... Talvez eu teria uma chance a mais aí por estar jogando aqui no Brasil, entendeu? Mas por se tratar do Japão, ainda o Japão ainda não tinha... Estão aprendendo... É, ele estava desenvolvendo. O Zico... O Zico... É, que tava fazendo um trabalho sensacional. Fez um trabalho lá, sensacional. Então, é... Eu acho que pesou demais pra mim ir pra Copa. Mas financeiramente falando, compensou? Ah, financeira... Já naquela época eu tinha time, né? Já era bom, né? A gente sair daqui... Elivelto, você joga a bola hoje, você tava trilionário, Elivelto. Hoje eu tava ser trilionário, Elivelto. Hoje em dia... Você vê que cada pé de rato aí ganha 400 mil, por mim. É, mas... Mas eu te falo uma coisa, Cezinha. Eu tenho o maior orgulho de ter nascido naquela geração. E é uma... A gente comentou em off. É uma geração muito boa. De talento, entendeu? Sim, exatamente. De peça. Hoje, você vê o pessoal ganhando milhões aí. Mas os caras não sabem dar um passo de um metro, entendeu? Você vê moleque da base hoje ganhando 100 mil reais. Moleque da base ganhando 100 mil reais. E eu, na minha carreira toda, não ganhei isso. Galera, só aproveitando aqui. Estão curtindo aí muito o nosso programa. Então, já manda seu comentário. Manda sua pergunta, sua sugestão. Fica à vontade, Elivelto. Tá aqui. Esse bate-papo bacana que a gente tá tendo aqui hoje. Contando a história. Dos horas engraçadas. Os clubes que ele passou. Então, participe com a gente na live aí. Manda o joinha. Compartilha o nosso programa aí. Participe com a gente. Como? Você tem alguma pergunta aí? Tenho. Eu sou São Paulino. Primeiro, eu tô feliz demais de você estar aqui, cara. Faz tempo que a gente vem gravar as coisas que eu falo. Cara, tem que levar o Elivelto. Aí, eu trazia a camisa e o Elivelto achava o Elivelto. Mas, cara, como que foi pra você? Jogador. Eu sei que quando a pessoa vira jogador, ela deixa um pouco o lado do torcedor. Como que foi pra você defender as cores do Corinthians e do Palmeiras também? Porque logo em seguida, você teve a infelicidade. A infelicidade. E, cara, a gente tava comentando em off, só emendando a pergunta. É engraçado que hoje em dia, se um atleta joga nos três, ele é odiado por dois e amado por um. Você não tem com nenhum dos três, cara. É. A controvérsia. Depende. Deixa eu te explicar o porquê que, quando eu voltei lá do Japão, eu fui lá pro Corinthians. Eu fui oferecido para o São Paulo de novo. Só que o São Paulo não me quis. Você pode ver que tem uma história minha e a Ducafu. O Denilson também foi um esquema assim, né, quando ele voltou. E eu acho que a Ducafu também. Também. Uma história semelhante, entendeu? E aí eu puxo a vida. E eu tô voltando pro Brasil. Eu vou jogar onde? O clube que eu queria, que era o São Paulo. São Paulo não me quer. Tinha mudado a diretoria na época que não te conhecia ou não? Tava lá, todo mundo lá que me conhecia. Como é que chamava na época o presidente, mesmo que ficou lá 212 anos? O presidente é o Del Rey, o que tava lá. Foi campeão. Você fala onde? É nessa época sua? Como que era o presidente? Eu acho que era o Del Rey. Alguma coisa Del Rey, entendeu? E aí eles não me quiseram. Aí eu fui oferecido de graça pro Corinthians. Caramba! E quando eu cheguei no Corinthians, eu fui só com o salário. E a cara e a coragem. Então o Corinthians não teve prejuízo comigo de hipótese alguma, entendeu? Só pagando salário. E é assim, entendeu? Honrei também o Corinthians. Foi campeão. Porque eles é que me pagaram o salário. Que tava me pagando o salário e tudo mais. Me honrando também. Então, por onde eu passei, cara, eu sempre fui muito profissional. Tanto no São Paulo, Corinthians, Palmeiras. É o Papa Tito. Onde você foi e ganhou. São os fortes ali em São Paulo, né? Você pegou fase boa também. Eu peguei. Quando eu cheguei no Corinthians, Corinthians tá acho que nove anos que não ganhava um paulista, entendeu? E o Palmeiras tava vindo, acho que ele já tinha ganhado dois paulistas e ia completar o terceiro paulista. Então, nós entramos na rota de colisão com o Palmeiras. E a torcida do Corinthians, eles são muito fanáticos, entendeu? Sim. Então, assim, foi um transtorno enorme nos dois jogos da Finais, cara. É revólver, correria. É louco. Parece a Varsia. Que era a torcida do Corinthians, eu vou te falar com a MC, cara. O bicho pegava, é negro pulando. Por amor ou por amor ou por onde? É, os caras, se vocês perderem pro Palmeiras, nós vamos matar todo mundo, nós vamos arrebentar todo mundo. Caramba. Ou joga por amor ou por dor. Ou a gente ganhava aquele paulista ou a gente ganhava. Não tinha opção. Não tinha opção, entendeu? Aí, aí foi que a gente conseguiu, né, bateu o Palmeiras na final e eu fui privilegiado de ter marcado o gol também, que, né, o segundo gol, que deu a vitória e o título para o Corinthians. Então, sempre eu fui muito bem, bem assim, muito profissional, saí do Corinthians, porque eles não me deram valor e eles não quiseram renovar comigo. É normal, até hoje é assim, tá com os ídolos e Ronaldo, Roberto Carlos, né, você vê isso aí, né? Ah, eles, eles, eles têm, né, o estádio novo deles, nunca mandaram um convite para mim chegar na porta do estádio novo, entendeu? Caramba, você tá brincando. Então, infelizmente, a nossa cultura hoje é dessa forma, eles não valorizam. Eles, assim, preferem valorizar um cara que vem aqui, que sai para a noite, que quebra tudo, que arrebenta tudo, esses são ídolos, entendeu? Agora, a gente que foi profissional e que fez história... Mas você já teve oportunidade de lá? Nunca tive, nunca mandaram um convite, nada, entendeu? Mas será que é por causa desse vínculo eterno que você tem no São Paulo, tanto disputar jogos festivos pelo São Paulo, ou por você, esse declaração paulino que deve ter criado esse, entre aspas, esse mal-estar? Pode ser? Não, não. Com a torcida, cara, eu sou muito bem visto, entendeu? Tanto é que eu faço jogos também pelo Master do Corinthians. E quando eu vou, os caras me tratam super bem, me dão presente, entendeu? A torcida me carrega, entendeu? Agora, no Palmeiras, eu tenho uma certa restrição. Por quê? Porque eu marquei um gol muito importante em cima do Palmeiras e logo em seguida eu vou para o Palmeiras. E o porquê que eu passei desapercebido? Puxa vida, lá a gente queria ficar no banco, queria nem jogar, porque o Palmeiras tinha uma seleção, né? Era a base da seleção. Vai ser talouco. Rivaldo, Djalminha, Miriam... Ivaír. Não, não, Ivaír não estava. Luizão, Cafu, Veloso, Antônio Carlos, Kleber, o Júnior, entendeu? Sim, ó. Então a gente ficava no banco rindo, entendeu? Então eu passei no Palmeiras desapercebido, graças a Deus, entendeu? Porque eu tinha marcado um gol importante em cima deles e logo em seguida eu estou lá no Parque Antártica, lá treinando, jogando. Maior cara de pau lá. Já chega assim, né? A gente não tem nada assim. Olhava para a torcida ali. Disfarçado. Já dava aquela encolhida. Mas honrei também as cores do Palmeiras, tem assim o maior respeito por todos eles, mas sempre são paulinos, né? Era o profeixor na época? Era o profeixor. Poxa, ele é boleirão mesmo, né? Assim, cara de vestiário. Ah, ele... E ele... Parecia que era ele que jogava, pô. Mas foram assim, experiências maravilhosas que... Se eu pudesse voltar no tempo de novo, cara, aí eu... E eu queria viver tudo isso de novo, cara. Porque passou muito rápido, cara. Cara, e as amizades que você faz, né? Outro dia eu vi que você foi no jogo Beneficente. Você estava com a Amaral, eu acho. Essa Amaral deve ser resenha demais. Só o Henrico, acho que eles foram lá. Isso. Essa... Depois que você joga, né? Como profissional, acredito que essas amizades, elas continuam, né? Por mais que o cara jogou no time adversário e tal, né? Você tem alguma história, assim, engraçada? Não precisa, às vezes, revelar ou entregar a vítima, né? Fala o Bilal, agora eu falo o Santos. Mas conta uma desses caras aí na época de... Tanto faz, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Ah, eu sou muito ruim pra mim guardar história, momentos assim, entendeu? Mas é... Tinha, assim... Uma, né, que é... Que é até comigo mesmo, entendeu? Imagina o cara, sai lá do meio do mato, né? Lá do meio da cana, cortador de cana. Aí chega em São Paulo. Aí, quando eu cheguei em São Paulo... Lá era São Paulo, né? Maior cidade do país e tudo mais. Shopping center, tal, 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 tal. Aí a gente tava lá vendo lá o esporte. Aí o Graub, o zagueiro, né? Amigo nosso lá, que tava lá com a gente, lá no São Paulo. Aí falou assim, Elivel, você quer ir no shopping? A gente ir no shopping. Você quer ir no shopping? Peguei o deipro, assim, você... Mas paga quanto pra ir nesse lugar aí? Eu digo, não, Elivel, mentira que você tá perguntando isso. Não, uai, eu não tenho dinheiro, cara. Você paga quanto? Não, lá é um shopping, tem loja, não sei o quê, não paga nada, não. Você quer ir com a gente? Eu falei assim, uai, se não for pagar nada, eu quero. Tudo novo, né? Tudo novo, cheguei lá, não sabia de nada, sabia nem falar direito, entendeu? Então, é... Tem... Nossa, tem muitas coisas, assim, cara. No Japão, você passou algum perrengue, com língua, alimentação? O Japão, cara, ó... Foi um país sensacional, cara, que eu tive o prazer de morar e jogar. Logo, a gente tinha um intérprete, né? Mas só no campo. No campo e no jogo. E no jogo? Não, só no jogo e no treino, entendeu? Assim, caso você quisesse sair... Se vira, sim. Dá até os pulos, entendeu? Mais mímica, né? Ah, pinta aí, sim. Sai aqui, ó. Tá aqui, ó. Palitinho. Sim, ó, comer. Aí, rapaz, teve um dia lá que foi um fato, assim, muito engraçado. Eu tinha aprendido algumas palavras no treino, né? Lá, né, no meio deles, lá e tal. Megui, Hidari, Massugo, Hidari, Megui, entendeu? Aí eu falei assim, caramba, Massugo, não sei o quê. E não tinha interninha? Não, não tinha. Aí eu peguei e falei pra minha esposa, Josi, falou assim, ah, vamos dar uma volta aí de noite. Vamos arriscar. Vamos arriscar. Aí, aí, fomos. Aí tinha uma enorme roda gigante. Falei assim, ó, nosso ponto de referência é a roda gigante. Rapaz, essa roda gigante foi ficando pequenininha. Foram sumindo. Se perdemos, caímos na rodovia. Não, não, grila, cara. Eu e falei assim, e agora? Massugo, Massugo e Maguini. Massugo, Megui e Hidari. E aí? Aí a gente vai um pouquinho, aí tem neopedagem. Falei assim, como que nós vamos perguntar pra esse cara agora? Coisa, essa roda gigante. Nagóia, Nagóia, né? Porque é a cidade que eu morava, Nagóia. Aí eu falei assim, ó, borô, borô. Nagóia, Nagóia. Aí o cara falou assim, ó, Massugo, Hidari, Massugo de novo, cara. Mas eu olhei pra ela assim, ó, eu quase chorei, caramba. As palavras que eu aprendi, que era direita, reta e esquerda. Aí eu fui sair lá em casa, na maior cagada. Mas cheguei, graças a Deus, cara. Puxa vida, que sufoco. Mas a gente aprende, cara. Lá, assim, eu não tinha professor, mas eu aprendi muita coisa com eles, entendeu? Porque quando a gente tá no meio deles, nós somos obrigados a aprender, queira ou não, entendeu? Então, como ali era japonês, 24 horas, então você ficava atento no que você tava falando. Então essa foi a minha salvação. Você não tava lá procurando. Você não tinha mais brasileiro do tipo você ou não? Tinha mais quatro brasileiros. Tinha bastante até. E foi uma aventura sensacional, cara. Puxa vida, eu nunca mais não fui aventurar. Aí do Palmeiras, até pra gente aproveitar o tempo aqui, você foi pro Cruzeiro, cara. Voltou pra Minas. Pois é, eu perdi a Copa do Brasil pro Cruzeiro, 96. E aí, outro fato também muito interessante, porque quando eu vou para o Cruzeiro, não era pra eu ir pro Cruzeiro. Era pra eu ir pro Atlético. Nossa! Só. Quora aí, pessoal. Ainda bem que não foi pra ponte, né? Ai, caramba. Aí era... Aí eu já... O meu empresário já tinha acertado com o Atlético. Aí o Zezé Perrella, sei lá, algum... Alguém falou pra ele que eu tava indo pra lá. E... E como ele tinha visto a gente jogar, né? E eu fui bem, né, na final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. E aí o Zezé Perrella ficou doido, aí conseguiu falar com o meu empresário. Aí joga a bomba na minha mão de novo. É, escolhe. Fale assim, ó. O Cruzeiro tá aí. Você quer ir pro Cruzeiro, você quer ir pro Atlético. Aí o que que pesou pra mim ir para o Cruzeiro, cara? Que o Cruzeiro, ele ia disputar a Libertadores. E o Atlético, ele não ia disputar a Libertadores. Aí eu falei assim, ó. Não, eu quero ir para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai disputar a Libertadores. E eu quero jogar mais uma Libertadores. Sim. Aí foi... Foi o ponto... É... Que determinou pra mim ir para o Cruzeiro. E o que o destino esperava, hein? No caso... Você só marcou um gol. Só marcou um gol. Só um dos gols mais importantes da história do clube. Mas não foi só flores também, né? Uns jogos antes, eu não sei contra quem, não sei se foi contra o América, que a gente tá jogando lá no Independência. E eu pegava na bola, a torcida do Cruzeiro me vaiava. Não sei o que que eu fiz pra torcida do Cruzeiro, cara. Eu pegava na bola e a torcida, e o estádio inteirinho me vaiava. E aí o Paulo Torre disse, eu vou ter que te tirar no segundo tempo, porque a torcida, ela tá pegando muito no teu pé. E aí vai prejudicar a equipe, porque eu disse, não, eu não quero sair. Não, mas eu vou te tirar, porque eu vou te preservar aqui, não sei o quê. Eu disse, ah, então vai. Eu não quero sair, mas você quer tirar? Então tira aí. E aí... E aí depois, alguns jogos pra frente, eu tava lá marcando o gol mais importante do clube, né? Da história do clube e um gol super importante pra mim também, né? Com a perna ruim, né? Com a perna ruim. Rapaz, todo mundo faz essa menção, Cezinha. Mas eu vou te explicar uma coisa pra você. Lembra lá no começo da nossa conversa, que eu falei assim, ó, O que Deus tem pra você, cara, vai acontecer, entendeu? Sim, tá reservado. Então é o seguinte, o Tele Santana no São Paulo, ele punha a gente pra treinar a perna direita mais de uma hora no paredão, cara. Oh, caramba. Os canhotos treinam direita e vice-versa. Exatamente. E hoje o técnico faz isso, né? Então a gente ficava ali treinando e eu ficava treinando a perna direita, a perna direita, a perna direita, exaustivamente, entendeu? Porque eu sabia que um dia eu ia precisar dela. Logicamente que ela nunca foi a minha forte mesmo. A minha forte sempre foi o meu pé esquerdo. E toda vez que alguém fala isso, você fala, a perna que era ruim. O Galvão Belo lá, ele fez o gol de perna direita, a perna que é ruim, a perna que não era boa, não sei o quê. Mas só que as pessoas não veem, não sabem o tanto de esforço que eu fiz pra me ter acertado aquela bola com a perna direita, entendeu? Porque eu treinei de dia, de noite à tarde, todos os dias da minha vida pra chegar o momento especial. E aquele ali foi um momento especial, entendeu? Aos 30 minutos do segundo tempo, a torcida já tava impaciente, mais de 100 mil pessoas no estádio, aquele mineirão balançava igualzinho um... Tá louco, misericórdia, entendeu? Você tá doido. Então assim, eu treinei muito, cara, pra mim ter aquele momento único ali, entendeu? Foi o único na minha vida. Você atribui talvez o gol mais importante da sua carreira? Olha, eu não falo gol mais importante, mas eu falo, eu tive aí três gols muito importantes. Foi na Paulista, né, pelo Corinthians, foi esse da Libertadores, e o gol que eu marquei na seleção, cara. E esse gol, esse gol não tem praia não. Eu pego a bola lá no meio de campo, eu passo por dois ou três, e a hora que o goleiro sai, eu chuto em cima no goleiro na seleção. Então foi assim, um gol que foi sensacional, cara. O gol mais importante que eu fiz na minha carreira foi esse de estar servindo a seleção brasileira, entendeu? De estar representando o meu país. Então ali foi coisa, vamos assim dizer, não sendo arrogante, mas foi coisa de cinema, cara. Se depois vocês quiserem olhar lá no YouTube, entendeu? Eu acho que a gente tem alguns gols, senhor. Só alguns aqui. É, só alguns, né? Ah, eu não era muito de marcar gols, não, entendeu? Mas só o Deus ter colocado gols, gols, gols. Entre aspas, não era de marcar, mas quando marca, são... Era só o que valia o título. Exatamente. Era só o que valia o título. Vamos lá? Dividir tela aí, vamos pôr os gols aqui da Livelto, alguns gols que a gente tem aí, ó. Você vai comentando os gols pra gente, Livelto? Vai estar rápido aí, né? Primeiro ano de 90. Cabeludo? É o... Era a época dos menudos, né? Chitãozinho e Xanoró. Não, os menudos. É, os menudos, né? Corumbi, pô. Aí foi contra o Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Olha a esquerda. Ao tele, isso aí é tudo treinamento do tele. Fala assim, ó, entra no segundo pau, entra no segundo pau, que a bola vai lá. Ele era um paizão, a galera fala, né? Todo mundo que faz entrevista, fala que era um... Ele era chato pra caramba. É o pai, né? É o pai chato. Olha lá, a esquerdinha. Essa andou, hein? Esse foi um golaço, entendeu? E o mais interessante aí é que eu entrei com duas camisas. Você pode ver que eu já saí comemorando e tirando uma camisa ali, entendeu? Porque eu sabia que eu ia marcar. Você alagou ele aí, ó. Ali eu estava, é... Volta um pouquinho, Gabi, por favor, essa do Cruzeiro. Do Cruzeiro, aí. Pode deixar aí. Ali eu sempre pegava o rebote do lado, lado esquerdo, né? Você pode ver que a hora que eu chuto com a perna direita, eu tô do lado direito. Caiu pra direita. Então, eu nunca ficava ali. Olha lá. Olha lá. Eu nunca ficava ali do rebote. É Deus de novo, rapaz. Hora certa, lugar certo. Pileirão lotado. Nossa, estava entupido de gente. Com as 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas. É porque podia encher a estádio, né? A gente não pode mais. Então, foi assim... Rapaz, só você não sabe bem pra onde você vai, né? Não, não sabe. Não, não sabe. Puxa, ela só caiu só depois de dois dias pra frente, entendeu? Porque a adrenalina é muito alta. É muito alta, cara. Aquele estágio inteiro. Aí foi contra o... Juventus. Isso, Juventus. Aí, o Palmeiras. Isso. E essa era a máquina, né? Essa era a máquina. Aí eu marcava gol lá do banco. Era fácil jogar, né? Ué, você tá doido. Era fácil jogar, né? É isso aí, cara. Que legal, hein? Ele veio, ó. Então, vamos fazer um bate-bola rapidinho. Só pra gente... Finalizando, né? Finalizando. O homem tem compromisso. É, o homem tem compromisso. E nós vamos fazer só, mais ou menos, pra ter uma noção aí. Nós vamos fazer a escalação tua dos sonhos. Os melhores jogadores que você jogou. E os onze. Quem foi o melhor goleiro que você pôde jogar ao lado? O Dida. Dida? Dida. Você jogou com ele no... Cruzeiro. Eu joguei com ele no Cruzeiro. Quando ele tava vindo do Vitória, né? Ou não? Não, ele já tava no Cruzeiro. Quando eu cheguei no Cruzeiro, ele já tava no Cruzeiro. Sim. Eu não sei quanto tempo que ele tava lá, mas ele já tava lá. E que goleiro é convenhoso, né? Você tá louco. E frio demais, né? Não tem goleiro demais. Ele aqui era frio. Nunca joguei com... Igual ele, não. Lateral direito. Com certeza, Cafu. Olha que você ainda tá descartando os éticos. Veloso também. Veloso. O Dida foi demais, né? O Dida... O Dida... Eu tirava o chapéu pro Dida, viu, cara? O cara era... Eu dava segurança pro time. Eu ia ser louco. E a gente... Os caras deixavam chutar. Vou deixar chegar aqui. Aí... Pelo menos a goleira tinha. Lateral direito, discutivelmente Cafu. Ah, o Cafu, né? Cafu foi um dos melhores laterais, né? Que o país já teve. Você jogou com ele no Palmeiras e no São Paulo? Eu joguei com ele no Palmeiras e no São Paulo. E na seleção, quando você foi... É, na seleção a gente serviu o pré-olímpico. E... Aí depois na seleção principal, nas eliminatórias, e no São Paulo e no Palmeiras. Dupla de zaga? A dupla de zaga, Antônio Carlos e o Ricardo Rocha. Não tinha preso, não, viu, cara? Os caras já eram um leão, né, cara? Os caras guardavam tudo. Antônio Carlos também jogava. Os caras eram... Os caras eram toques. Foi praticamente a época que ele tava na Roma? Que ele logo em seguida vai pra Roma? Logo, ele vai pra Roma, exatamente. Hoje ele é. Nossa, ele chega lá na Itália, lá. Tem até estátua lá, né? São Paulo também ele tem, nossa. Lateral esquerdo? Lateral esquerdo, o Roberto Carlos, cara. O cara era top, hein? É, os seis dois lá na ponta esquerda, ali no Palmeiras, ali como ele pega? Ah, bem que eu não joguei com ele no Palmeiras. Quando eu chego no Palmeiras, ele tava indo já pra Itália. Não, Itália não. Lá pra... Pra Espanha? Exatamente, pra Espanha. Porque a gente joga a final, né? 95 e logo ele já vai embora. Aí eu joguei com ele na seleção. Um cara de diferente, né? Outro naipe, né, cara? O volante ali pra te ajudar. Um volantão? Cara, o mineiro... Tira o chapéu pra que cara lá, viu, cara? O mineiro jogou no São Paulo. O cara fez o gol mais importante do São Paulo, mundial. Mineirinho, dá nada, né? E não é badalado, entendeu? O cara quietinho na dele. Ninguém fala nada com ele. Beleza. Vai lá dentro do campo, o cara... Dá vida. O cara dá vida. O goleiro mesmo. O cara é bom. Aí um outro volante... Esse é o que já sai jogando, como diz o outro, né? Ah, o que já sai jogando. É que na nossa época não tinha, assim... Era mais volante mesmo, entendeu? Volantão que repiu. Do pescoço pra baixo e cai nela. É, mas é... Tinha, né, o Fabinho, né? O Fabinho Guerreiro, né? No Cruzeiro. O cara jogava pra caramba. Será que é o mesmo que hoje é gerente do Corinthians? Não. Não é não, né? Não é não. É outro. E esse, ele jogou no Flamengo, né? Que eu sei. Jogou um tempão no Flamengo. E aí, quando eu cheguei no Cruzeiro, ele já tava no Cruzeiro. É o Fabinho Guerreiro. Chegava o pau. Volante com gosto, hein? Ah, ninguém tirava a farinha, porque é não. Os dois meia, um caboclo pra fazer a armação junto com você. Eu sei mais um. Puxa vida, hein, cara. Dois meia. Ah, eu vou pôr... Eu vou pôr o Rivaldo e o Raí, cara. Tá bem escalado. Nossa, é, né? Pelo, hein? Que time fraco, hein? Você tá louco, hein? Que time fraco. Ah, os caras, os caras não faziam a força pra jogar, cara. E olha que eu tô deixando os caras aí de fora, hein? Os caras bons de fora, hein? Na tua época tinha muita gente. Tinha? Não. Tá do louco. Por isso que eu te falo que eu nasci numa época excelente, cara. Quando se trata de talentos. Aí eu fui pra seleção brasileira jogando futebol, cara. Entendeu? Eu não fui porque... Ah, não. Ah, porque o empresário vai lá, toma aqui, ele tem que ir. Ah, não sei o que. Nada. Ali a gente jogava a bola mesmo, cara. E tinha jogadores de verdade, né? E tinha peça, entendeu? Hoje em dia o povo inventa jogadores. Para, hoje você vê a seleção jogando hoje e dá medo, cara. Eles dizem que eles querem jogar. Na verdade dá medo de assistir o jogo. Não, também. Assistir, da de Sandy assistir hoje em dia. E os atacantes? Os atacantes... Puxa vida, hein? Os atacantes... Peixe. Eu, o Miller... Eu, o Miller... Eu acho que isso é mal de atacante. Porque se pergunta pro Romário... Eu, o Miller... Se pergunta pro Romário... Não, não, não... E faixa, hein, vai? Eu, o Miller... Não, mas aí eu não importo com a faixa, não. É eu, o Miller... O importante é o trabalho. E aí, na direita, cara... Na direita... Puxa, aí você me... Aí você me apertou. Teve muita gente boa, né? Tem muita gente. Nossa. Na direita ali... Ah, eu vou pro Daner ali, cara. Só pra dar uma sacudida. O saudoso Daner. Puxa, aquele moleque jogava demais. Uma pena que foi muito cedo embora. E disse que ele já tava assinado com o Vasco, né? Não, ele já tava no Vasco. Ele comia a bola. É, foi no Rio. Foi no Rio. É, foi no Rio. E o técnico? Técnico? Tem... Eu posso pôr dois técnicos aí, né? É, o auxiliar. Muito auxiliar. Rapaz, o Tele Santana e o Paulo Tuori, viu, cara? E esses dois aí no futebol... Os dois... São as nossas três estrelas, né? É, exatamente. Os nossos três estrelas. Exatamente aí, tá vendo? Não foi nem... Nem... Eu nem sabia, mas... O Paulo Tuori é paizão, cara. Gente finíssima. Inteligente pra caramba. Será que esse time inteiro que você montou fraco aí ganharia hoje, dessa seleção que joga hoje em dia? Você tá doido. Queria ver alguma ganhada nova. É, cara. Não ganhava, não. Pode vir. França, Espanha, ninguém ganharia. Hoje em dia, você falando esses nomes aí, hoje seriam titulados em qualquer time hoje do Brasil, se ler até do mundo. É. E a gente ter essa... Como você falou, é muito bom você ter esse comparativo dessa sua geração com essa geração que a gente tem agora, porque infelizmente nós estamos carentes de ídolos, né? Nós estamos carentes de atletas pra que possam representar muito bem a seleção, igual vocês se apresentaram. E é triste entre aças falando, porque a gente vê cada dia que passa que a esperança de Hexa, a esperança às vezes até de ganhar uma eliminatória, cada dia que passa vai ficando mais complicado, não é verdade? Cada vez mais longe, né? Sem dúvida alguma. Só se der uma zebra muito grande, né? Eu falo assim, ídolos até que eles têm, até demais, né, cara? É porque hoje qualquer um é ídolo hoje. Justamente por não ter hoje um cara que faz a diferença, César. Antigamente, você tinha Djalminha, você tinha Rivaldo, você tinha Miller, você tinha Bebeto, você tinha Romário, você tinha e tantos outros jogadores bons, entendeu? Então, o torcedor parava pra ver a seleção jogar. Hoje, todo mundo fecha... Desliga a televisão. Não, desliga a televisão, porque não aguenta ver, entendeu? Então, hoje também falta muito o quê? O futebol, ele mudou drasticamente. Antes era muito talento, hoje é muita força. Hoje o futebol, hoje ele é, vamos assim dizer, é meio robotizado. Não sei se... É muito estudo que faz estatística. É muito não sei o quê, entendeu? Você pega a bola aqui, você joga pro goleiro, o goleiro joga pra você, você tem que devolver a bola pro goleiro de novo pra ele, pra ver se ele sabe jogar com os pés. Hoje o goleiro, ele tem que saber jogar com os pés, porque senão ele joga. Antes você tinha que pegar. Não, hoje não. Pegar tanto faz, você tem que saber jogar com os pés. Se ele não sabe jogar com os pés, ele não joga. Entendeu? Só pra você ver o futebol. Aonde foi parar o futebol? Então, infelizmente a gente torce pra que melhore, mas pelo andar da carruagem... Sem esperança. Pra gente fechar no que você falou que você tem um compromisso, e fala um pouquinho do teu espaço. Lá, né? Você tem escolinha? Nós temos uma escola de futebol aqui, que ele é, que ela é, o meu filho é que toma conta, o Gabriel, é ele que tá à frente, a faixa etária é de 6 anos até 11 anos, 10 anos, e temos uma galerinha boa lá. Nós temos as quadras que a gente loca, temos academia, no espaço lá esportivo, e tá chegando algumas novidades lá na área. Ó, coisa boa. Olha, nós vamos marcar, improviso, hein? Nós vamos marcar pra ver quem de nós três é o mais perna de pau, porque a gente sabe que pra jogar você joga. Não apita só, não, pra jogar. Nós vamos lá no teu espaço, nós vamos fazer uma competição lá, nós vamos bolar alguma coisa, vamos gravar lá, até uma oportunidade pra gente mostrar o espaço do Elivelto também, porque tá na nossa cidade, né? Então, daí nós vamos fazer um desafio lá pra ver quem que é o mais pernente. Vamos ver quem ganha do Elivelto. Ah, não, o Elivelto hoje tá, hoje tá sossegado. Só briga hoje em dia. Quase não joga mais aqui, apenas de boa, entendeu? Só de raiva. É que nem ele falou, não faz não marca agora, mas o que eles marcam é só de direita ainda. Então, nós estamos fechando o nosso papo aí, vamos respeitar o horário como você pediu, mas pra isso a gente só queria fazer, agradecer, né? Antes de mais nada, né, Cezinho? Mas a gente combinou de ser autografar, que ser o primeiro a autografar a camisa do Cefragor. Ô, Cefragor. Uma honra que isso aí autografar, que não dizia, do São Paulo, do nosso... Com certeza. Nosso Romulo São Paulino, né? Vou pegar aqui. Vou tirar aqui já também o manto, né? Com cuidado, que é pesada. Essa aí tem bagagem, tem história, hein? Deixa eu pôr aqui no tablet, pra ver se é melhor pra ele assinar aqui. Se conseguir esticar, também dá. É, vou esticar aqui. É, não, aqui só esticar ela é melhor, cara. É, jogador tá que se tomada, tá que se tomada aí, ó. Pegando aí, Igor. Essa aí mesmo, né? Isso. Ah, sim. Fragor. Isso. Pô, o chapéuzinho aqui. É. Que privilégio, hein, gente? É, ó. Eita, nóis. Já vale, hein? Riscou bonito. Já vale as Libertadores. Aê, prontinho. Se você não assinar na dele, ele não me torna. Eita, nóis, hein? Aqui embaixo. Ajuda aqui, Cefragor. Sim, eu tenho autógrafo de... Aproveita e pega uma camisa que já foi campeão do mundo aí, direita. Autógrafo de vários atletas do São Paulo aí, ó. Já fui lá, já peguei um monte, já. Tem do Miller também? Não tava no principal, não. Não. Aê. Valeu, Eligão. Mostra aí pra galera ali. Aí, ó. Também autografado. Gente, é isso aí. Camisa sua. Sim. Nós vamos agora pra um rápido intervalo aí, se você confere as notícias, as informações e as dicas aí do nosso patrocinador iFood, da Amplitude. Daqui a pouquinho a gente volta. Até daqui a pouco. Olá, tudo bem? Você já conhece a Amplitude Propaganda? Uma empresa focada em trazer resultado pra você e sua empresa. Temos uma unidade em Hortolândia, interior de São Paulo, e a outra na cidade de Alfenas, no sul de Minas. Atendemos em todo o Brasil com gerenciamento das suas redes sociais, tráfego pago, produção e edição em seus fios e muitos outros serviços. Temos uma equipe preparada para auxiliar nos seus desafios de marketing. E nessa unidade de Alfenas, você pode gravar o seu podcast com equipamentos de altíssima qualidade, gravar o seu vídeo no YouTube ou até mesmo lançar o seu produto. Está precisando ampliar o marketing da sua empresa? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. Bora ampliar com a gente? Amplitude Propaganda. E aí galera, tá curtindo o Cefragô Esportes? Então eu vou dar uma dica pra você que curte aqui o nosso canal, que no Cefragô Podcast você pode acompanhar eu e o Romulo batendo papo com empresários, a gente fala sobre empreendedorismo, traz convidados de diversos segmentos, é um podcast divertido pra toda a família assistir. E esse podcast rola todas as terças-feiras, às 18h30, aqui no nosso canal do Cefragô Podcast. Você pode acompanhar a gente também nas nossas redes sociais, arroba Cefragô Podcast, que tem muitos convidados de todos os segmentos. A gente traz gente de esporte, a gente traz empresários que tiveram uma história de sucesso na sua carreira, traz comediante, tem um comediante que passou pela gente lá da Praça É Nossa, curte lá que esse programa já está lá também. Enfim, a gente espera você então, toda terça-feira, às 18h30, aqui no nosso canal do Cefragô Podcast. Até mais, grande abraço! Olá, tudo bem? Você já conhece a Amplitude Propaganda? Uma empresa focada em trazer resultado pra você e sua empresa. Temos uma unidade em Hortolândia, interior de São Paulo, e a outra na cidade de Alfenas, no sul de Minas. Atendemos em todo o Brasil com gerenciamento das suas redes sociais, tráfego pago, produção e edição dos seus fios e muitos outros serviços. Temos uma equipe preparada para auxiliar os seus desafios de marketing. E nessa unidade de Alfenas, você pode gravar o seu podcast com equipamentos de altíssima qualidade, gravar o seu vídeo no YouTube ou até mesmo lançar o seu produto. Está precisando ampliar o marketing da sua empresa? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. Bora ampliar com a gente? Amplitude Propaganda. E aí, galera! Está curtindo o Cefragô Esportes? Então, eu vou dar uma dica pra você que curte aqui o nosso canal. Que no Cefragô Podcast, você pode acompanhar eu e o Romulo batendo papo com empresários. A gente fala sobre empreendedorismo, traz convidados de diversos segmentos. É um podcast divertido pra toda a família assistir. E esse podcast rola todas as terças-feiras, às 18h30, aqui no nosso canal do Cefragô Podcast. Você pode acompanhar a gente também nas nossas redes sociais, arroba Cefragô Podcast, que tem muitos convidados de todos os segmentos. A gente traz gente de esporte, a gente traz empresários que tiveram uma história de sucesso na sua carreira. Traz comediante. Tem um comediante que passou pela gente lá, dá pra ser nossa. Curte lá, que esse programa já está lá também. Enfim, a gente espera você, então, toda terça-feira, às 18h30, aqui no nosso canal do Cefragô Podcast. Até mais, grande abraço. Voltamos com a nossa programação normal. Agradecer imensamente o nosso convidado hoje, Elivelto. Foi bastante risada. Só que falar demais da fome, não é verdade? E bater o fome, você sabe. iFood. Então, ó, nosso lado aqui, o nosso QR Code. Já aponta a sua câmera aí, abaixa o aplicativo. Já peça a sua comida aí. Já peça só açaí, vai tomar um suco, até compras, pegar algum medicamento. Tudo pelo iFood e vai entregar direto na sua casa. Beleza? Então, não perde tempo. Aí, ó, QR Code aí, já abaixa agora. Deu vontade aí? iFood. Beleza? Vamos voltando, então, com tudo. Agora, o nosso segundo bloco. Nós vamos falar um pouquinho da Superliga Feminina e Masculina. O bicho tá pegando, principalmente na masculina aí. Todos os jogos foram pro terceiro confronto. Todos. Então, o negócio foi feio, tá? O negócio tá pegando. Tá pegando. Foi bonito, né? Foi, tá pegando, mas no bom sentido, né? São jogos pegados aí, jogos decisivos. O Cruzeiro contra o Campinas vai jogar amanhã, seis e meia, no Mineirinho. No segundo jogo, no dia quatro, o Cruzeiro atropelou. Ó, nós falamos que o Campinas ganhou, agora foi o contrário. O Cruzeiro ganhou, lá em Campinas, de três a um. Terceiro empatou e foi pro terceiro, né? E o Campinas teve três set points. Quatro set points. Caramba. No segundo set, tava perdendo de um a zero. O Cruzeiro ganhou o primeiro, aí o Campinas empatou. E aí, teve chance de fechar dois a um, quatro vezes. Aí o Cruzeiro um largou o outro. E não dá pra duvidar do Cruzeiro, viu? Ah, e o Cruzeiro agora lá... Ah, no Mineirinho? Ah, vai ser difícil. Vai ser jogão. Então, terceiro jogo, hein? Na sexta, no dia cinco, a gente avisou, semana passada, o São José passou o carro por cima do Joinville, três a zero, empatou o confronto também. Vão ter terceiro jogo na quarta-feira, tá? Também na sexta, o SESI Bauru, apertado, ganhou de três a dois na Araguaria. A gente tinha falado, são os times mineiros aí na disputa da Superliga. O time mineiro empatou o confronto. E agora o próximo jogo é dia dez, tá bom? Então, na quinta-feira, o Guarulhos venceu por três a um o Minas, em BH. Ó, o outro também, zebra aí, bruscou fora também. E devolveu o placar no primeiro jogo. Terceiro jogo vai ser nessa quarta em Guarulhos. Então, Superliga feminina, a masculina, perdão. E a feminina vai ser a semifinais que a gente passou. O Praia Clube e o Sesc Flamengo fazem o primeiro jogo em Uberlândia a partir das seis e meia, nessa segunda mesmo, tá? E depois, às nove e meia, o Osasco e Minas se enfrentam com o mando da equipe paulista. Então, são jogos... Ó, os quatro times femininos, eu tava acompanhando os comentários falando, não tem nenhum favorito. Não. Não tem nenhum favorito. Se falar assim, vão ser três jogos aí, dois, na verdade, né? Os dois jogos, os primeiros jogos, vão ser pegados. Então, não vão esperar... Tá funilando, tá ficando... Não vão esperar coisa fácil, não. O que talvez fale, né? O segundo esporte, né? Mais assistido no Brasil aí, que é o futebol, depois é o vôlei. Exatamente. Superliga bombando sempre, sempre, sempre. E falamos com o Elivelto aqui. O Elivelto falou do Palmeiras, falou que jogou no São Paulo, falou que jogou no Corinthians. O que que nós vamos falar agora, seu Rômulo? Os finais? Paulistão? Começando no Paulistão? Paulistão. Muito bom. É assunto, hein? Ah, e vocês dois acertaram o placar, eu torci contra, né? Eu fui contra. Não era o que eu queria, mas foi a lógica pra mim, né? Eu acho que o Carilho foi, entre aspas, medroso. Ele abdicou de jogar. Hã? Já é o Estilão. Estilão, a gente tinha comentado isso. Falou. Ele ia jogar na retranca, com o resultado debaixo do braço, ele deixou de jogar. Mas eu acho que o Abel também, ele improvisou, ele mudou a formação, o que pegou o Santos de calça curta. E eu acho que o que pesa muito é o Allianz Parque, cara. Também. O Palmeiras quando joga lá, é difícil. E os caras estão muito tempo ganhando, né? Os finais reverteu todos, né? Vai ser muito difícil, ia ser muito difícil o Santos. E tricampeão. Cara, e se for ver, no começo até parecia que era alguma coisa, mas daí o Palmeiras já mandou aquela bola que o Gil tirou em cima da linha. Em cima da linha. O Mike também tirou em cima da linha. O Mike tirou no final já, né? No final. Mas com aquele gol lá, poderia mudar. Poderia. Mas daí o Gil já salvou ali, mas eu falei, cara, acho que o Santos não vai conseguir. Aí ficou complicado mesmo, porque daí o Palmeiras resolveu jogar pra valer. Que pena, viu? Que pena. Os palmeirenses aí, parabéns, os palmeirenses. Infelizmente, tricampeão. Tricampeão. O Santos, no segundo tempo, resolveu jogar um pouquinho. Ele teve algumas oportunidades lá. Poucas, não muitas. Quinze minutos. É. Deu uma pressãozinha no Palmeiras. Mas o Palmeiras é muito mais time, né? Sim. Muito mais time. E você vê, nos dois gols do Palmeiras, o Hendrick teve a participação direta. O primeiro do pênalti, que a gente vai falar um pouquinho disso aí ainda. É, daqui a pouco tem a foda dos dois melhores da partida. Se realmente foi pênalti, né? Ou se... E depois ele dividiu ali, deu o carrinho, roubou a bola e aí teve a sequência da jogada. E ele foi eleito a melhor da partida. Ele foi eleito o melhor. E olha como é a estratégia, né? Como é que é o técnico. Pensa, você vê que o Abel é um cara diferenciado literalmente. Sim. Quem que foi o melhor jogador da partida no jogo de ida? No primeiro jogo? O Guilherme. Do Santos. Ontem ele não apareceu na partida. Não apareceu, não jogou. Ontem ele não jogou. O Abel não deixou ele jogar momento nenhum. Sempre com pelo menos dois na marcação, um e o outro ficava na sobra. Ele não conseguiu nem 10% do que ele jogou no primeiro jogo. Então foi jogada de mestre do Abel. A gente tem toda essa questão de falar que ele é antipático, ele briga demais. Mas principalmente em questão de arbitragem. Mas só que ele é extremamente inteligente e tático. Ele é um cara que deu um nó tático ontem no Carilho. O Carilho tentou trazer o time recuando mais. Abdicou da vitória, abdicou do resultado. E o Abel deu um checkmate nele. Que no final, no finalzinho do jogo, um contra-ataque na esquerda. Lançaram a bola no Mike. O Mike saiu cara a cara com o João Paulo. Em vez de fazer o terceiro, o João Paulo fez uma belíssima defesa. E o Gil teve a chance ainda de fazer o... De cabeça, não escantei. Último lance do jogo, praticamente. Exatamente. Então foi um jogo... Você tem a foto aí, Gabi, dos dois melhores da partida? Segundo a imprensa? Segundo a imprensa, esses foram os dois melhores jogadores do Palmeiras. Cláudio Tri também, né? Tri também, né? As três vezes o Palmeiras foi campeão, foi com ele apitando. Então segundo a imprensa aí, o melhor jogador... Sempre com polêmica, né? Sempre com polêmica. Porque foi um pênalti discutível, convenhamos. Aliás, você como árbitro, o que você achou? Cara, é o que a gente brinca às vezes, é o meio pênalti. É o meio pênalti. É um pênalti muito discutível, porque ali é um choque que o goleiro e o Henrique estavam na disputa de bola. Tanto que na hora que ele passa do adversário, o atacante, o goleiro, ele abdica, ele levanta o braço, pra saber que a bola ia na... O Henrique, malandramente, viu, que não ia aguentar chegar na bola, ele vai no contato e se joga. Então é um pênalti muito discutível. Só que quando você tem um VAR, quando você tem árbitros de nome igual ele tem, são lances que não pode errar. Hoje toda a imprensa aí, em questão de arbitragem, falou que é um pênalti muito discutível. O que tava muito em questão era o seguinte, quando a bola foi reposta, ela tava rolando ainda. Em movimento, também discutiram sobre isso. Em movimento, o que não pode. Não pode. Aí, atravessou o campo, caiu no pé dele, quer queira ou não, ele foi o único que meio que visou a bola ali, tentou ir, na hora que ele percebeu que ia ter o contato, ele já deu uma amolecinha e foi. Porém, até onde eu ouvi também, li, é que o VAR não pode interferir em quando você reinicia o jogo, certo? Seja no escanteio, no tiro de meta, o VAR não analisa isso. O que ficou em dúvida é o seguinte, tudo bem, o VAR não analisa isso, isso é papel de quem tá lá, é o juiz que tem que olhar o pessoal de campo. Pô, tem o juiz, tem os dois, bandeirinha, quarto árbitro, quinto árbitro, ninguém viu, beleza, já foi. Mas, a dúvida ficou, beleza, se não foi pra, porque na reposição de bola o VAR não influencia, ele não pode opinar, digamos assim, mas o pênalti é o que gerou a questão de acionar o VAR. O VAR não tem que olhar toda a jogada? A origem da jogada? Acho que seria o certo, né? Então, seria o certo. Aí, isso é o que foi muito discutido. Não tirando o mérito do título do Palmeiras, porque jogou mais, tem mais títulos, mereceu ganhar. Mas é sempre esbarra nessa questão da arbitragem. E mesmo com o VAR, a coisa ainda continua polêmica, porque parece que não esclarece. O negócio fica mais... É o tal da interpretação do lance, né? Então, esse aí vai muito de árbitro pra árbitro, em relação a momento, posicionamento e assim por diante. Mas é um lance, no mínimo, discutível. Não é aquele pênalti claro. Eu vi os comentaristas, árbitros também falando, até um comentou na hora do jogo, ela falou assim, não é pênalti, não achei pênalti. É, tá vendo? Aí, na hora que o VAR chamou, agora ele vai dar pênalti. É muito fácil, cara, se eu falar, é milésimo de segundos que eu decidi. Na transmissão não ficou muito claro, porque o ângulo não pegou, mas ouviu-se um apito do Klaus, pra seguir a jogada, pra ele cobrar o tiro de meta, digamos assim. Aí, eu acho que o VAR deve ter apontado na orelha dele e falou assim, não, segura aí que tá errado. Aí ele marcou de novo. Nada tira o mérito do Palmeiras. Não, não, voltando, eu acredito que isso é isso aí mesmo. O Palmeiras mereceu ganhar, jogou mais pra isso e ganhou. Só que a reposição de bola só é feita quando o atleta chuta a bola. Então, o árbitro erguei a mão e autorizou, a bola só está rolando mesmo quando o cara chuta, não é necessariamente quando o cara apita. Então, ele pode voltar antes do cara chutar. Opa, peraí, voltei atrás. Então, não estava em jogo. Sim. Então, por mais que ele tenha aí a baixada da mão erguida, a bola ainda não estava em jogo. Então, prevaleceu depois o VAR, né? Que marcou. E dá uns parabéns pro Santos também, né? Porque o Santos tá remontando uma equipe. O Santos, exato. Fez mais do que esperado, convenhamos, porque esse ano vai jogar a segunda divisão. Mandou embora 712 jogadores, contratou mais 200 e... Tá dando uma limpada, né? Tá dando uma limpada ali. Chamou dois do Corinthians, ou aí foi embora. O próprio presidente, após a partida, chamou todo mundo vestiário, parabenizou todo mundo, porque nem eles esperavam esse desempenho no Campeonato Paulista. Aí o primeiro jogo, jogaram muito mais do Palmeiras. Muito bem, muito bem. Pra eles, era uma final de Libertadores, praticamente, né? Sim. No ano, que ia salvar o ano, praticamente. A Série B, eu acho que a torcida do Santos, ela vai comemorar se for campeão. Mas não é aquela comemoração de igual o título de Série A. É aquele título da vergonha, né? É a obrigação do Santos é subir. Sim. E ao mínimo é ser campeão. Exatamente. Você acha que não é aquele empatar com o CRB lá em cima, por exemplo? Ah, ruim. Empatar com um time lá do Sul, a torcida vai ter calma? Não vai. Não vai mesmo. Não vai. E vai exigir o mesmo desempenho do Campeonato Paulista. Sim. Até porque é o único campeonato que o Santos disputa agora, a Série B. É, porque não tem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil conseguiu a vaga pro ano que vem devido ao Campeonato Paulista. Eu acho que tem a charge aí do Palmeiras e Santos. Ela é dividida do... O Palmeiras e Santos, o resultado. Aí. Aí, olha lá. O porquinho comendo o peixe. Eita, nós. Literalmente engoliu mesmo. Merecido. Não torci. Não queria que o Santos tivesse vencido devido a toda essa questão de reestruturação aí. Só que ganhou quem mereceu. O Palmeiras jogou muito bem. Jogou melhor. E não é de hoje que tem jogado, né? Exatamente. Tem isso também. É isso aí. Uma coisa que sim, que tá todo mundo falando. Ah, o Abel chegou um número, né? A dez vitórias, né? Dentro de praticamente quatro anos. E é um feito que há muito tempo não tem, né? Então, comparando muito, assim, a gente até conversando aqui com o Elivelton, né? Que ele falou daquele time antigo do Palmeiras, que era uma seleção praticamente, né? Do Parmalat. O que vocês acham de tipo assim, ah... O Abel, talvez hoje seja, acho que em termos de técnico, o maior ídolo que tem ali. Que eu acho que nem Luxemburgo, que foi na época do Parmalat, alcançou o que ele fez em tão pouco tempo como o Abel fez, né? Mas o time em si fala assim, ah, o time não joga como jogava na época da Parmalat, mas é um time que traz resultado, né? Aí já está existindo essa comparação entre o Palmeiras de hoje e o Palmeiras da época da Parmalat. Eu acho que não é tanto assim. Não há dúvida de que é o clube que hoje ninguém... Eu acho que talvez o Flamengo é quem, em termos de time, tenha algo pra falar assim, ah, é Palmeiras e Flamengo. Em termos de time, tá? Mas eu acho que bem treinado, que não é o Palmeiras, dificilmente eu acho que tem. Mas eu também já não acho que dá pra comparar a época do time da Parmalat, né? Que ali era a base da seleção, hoje não é, né? Isso é uma época diferente. Mesmo que eu comparar o Pelé com o Messi... É. É uma época diferente, o futebol era jogado de uma forma diferente. Os times, acho que se for pôr na mesa, assim, é o que o Elivaldo falou. Jogadores, aquela época do Palmeiras, lá da Parmalat, pra mim é muito melhor do que os caras que estão aqui hoje. É disparado. É porque tem uns que jogam ali na Palmeiras também que, convenhamos, não teria chance em uma seleção brasileira. A gente pode tirar aí, vamos tirar aí do Palmeiras hoje. O Everton, o Murilo, que foi convocado agora recentemente, o Rafael Veiga... O Hendrick e o Dudu, que era. O restante são nomes questionáveis aí numa seleção brasileira. O Rony, de titular absoluto, virou décimo segundo jogador. Vamos lá, o Zé Rafael, também um bom jogador. Bom jogador, mas o pessoal convoca, volta na mesma conversa, convoca pra seleção brasileira por falta de opção. Porque não é um cara também titular absoluto, e cara que você fala assim, ó, esse serve pra vestir a seleção brasileira. Então, aquela época de 94, 95 da Parmalat, eu acho que, como o time era uma base de uma seleção brasileira, se você pegar a idade deles naquela época e pegar a idade dos jogadores agora, eu acho que aquele time antigamente era melhor que esse, tecnicamente falando. Sim. Tecnicamente falando. O Abel tá fazendo um excelente trabalho aí, o Abel tá fazendo história no Palmeiras, só que em questão de material humano, eu acho que naquela época tinha mais que esse ano. Concordo, plenamente. Verdade, com certeza. E falando de final, nós vamos falar também da final do Campeonato Mineiro. O Galo, jogão, hein? O Galo de virada, venceu por 3x1 o Cruzeiro lá no Mineirão. Tem a imagem aí também? Aí, ó. Quando tá valendo, tá valendo. Já dizia Ronaldinho Gaúcho, né? Jogão, jogão. Ficou tudo alagado lá. É, o Chororô é livre, né, dos Cruzeirinhas que estão no nosso programa, os atleticantes também. Vamos dar um abraço pro meu amigo Dercinho, que sempre tá na programação com a gente, atleticano, doente e... Não tinha o Elivelto pra marcar um golzinho de perna direita ali, né? E acabou que, de virada, o Hulk, o Scarpa fizeram diferença lá no Mineirão com um recorde de público, viu? 61.582 pagantes. Mas lotou o Mineirão. Muita gente, hein? É, alfenas dentro do Mineirão. Praticamente. Praticamente alfenas dentro do Mineirão. Então, foi um jogão de virada. Cruzeiro saiu na frente, depois, no segundo tempo, só deu o Atlético. E eles fizeram aquela... O Hulk deu uma zoada, não deu? Deu, mas engraçado. Se a gente tivesse perdido, será que ele tava tão feliz assim? Ah, não, né? É ruim. Ele reclamou da arbitragem. E foi a arbitragem de fora. Foi o Flávio Rodrigues de São Paulo. É o que apitou Palmeiras e São Paulo. O jogo da ida. Primeiro jogo, Palmeiras e Santos. Muito bom. Que apitou a equipe de fora. Isso, muito bom árbitro. Por que será que fizeram isso? Eu não cheguei a ver. Eles estão fazendo isso pra evitar aquele bafafá de, ah, mas o árbitro torce pra tal time, o árbitro tem vínculo com o tal time. O Paulo Zanovelli mesmo, que é árbitro mineiro, hoje é o único árbitro FIFA que tem em Minas, ele apitou a final do Sergipano. Então, eles estão fazendo isso. Eles estão exportando o árbitro. Pegando caralho e outro, né? Exatamente. Só São Paulo que não faz isso, né? É, porque é complicado. É complicado. O campeonato paulista, você pode ver que... Tem muito árbitro. Tem muito árbitro. Tem muito árbitro. É difícil. Hoje o árbitro FIFA em São Paulo tem o Klaus, tem o Flávio Rodrigues, tem o irmão do Paulo César, o Luiz Flávio, né? Ou o corintiano. Então, igual o Klaus do Flávio. Então, dá uns beozinhos, sim. Eu acho mais tranquilo você trazer um cara neutro. É, dá menos chance de argumentar. Exatamente. Então, você tira esse peso em cima da arbitragem, né? Porque o cara já entra levemente pressionado. Então, você evita. Eu não vou lembrar, na semana passada, que a gente fez aquela enquete lá com o pessoal na praça, se foi o Atlético ou o Cruzeiro, mas... Deu o Atlético. Deu o Atlético. Caiu o Atlético lá, Carmão. Caiu? Caiu. Depois de 14 jogos. Ah, mas a torcida chamou ele daquele animalzinho, o Raiuto, sabe? Xingou ele demais. Xingou ele demais. E o Milito, com a gente tava conversando em off. Começou um trabalho há dois jogos atrás. Três, né? Porque participou da Libertadores. Mexeu. Mudou com toda a estrutura do time, tanto física quanto técnica, psicológica, tudo. O time mostrou um poder de reação muito grande por sair perdendo um clássico. E deu no que deu. Então, mais um técnico que cai antes do início do Brasileirão. E o nervosismo do Hulk batendo o pênalti, né? É. O cara não sente nada, velho. Então... Tá acostumado, né? Então... Muito bom jogador, mas... Reclamão, né? Reclamão demais. Você fala mal, deve ser ajuiz, cara. Mas foi um bom campeonato pro Cruzeiro também, que tá passando por esse processo de reestruturar, né? E convenhamos, o Atlético foi igual a gente falou do vôlei. O Atlético classificou na bacia das almas no campeonato vinte. Foi, foi. Bacia das almas. Segundo foi o Tom Bento, terceiro América e ele ficou em quarto. Então, olha pra você ver. De quarto pra campeão. É um time que não dá pra brincar. É um time que vai disputar lá em cima no campeonato brasileiro, provavelmente. Vai, vai. Então, Atlético, Fluminense, Palmeiras, Flamengo. Podemos falar o São Paulo aí também nessa prateleira? No campeonato brasileiro? Ah, eu deixo ali, é. Do G6 ali? Acho que G6, sim. G6, sim. O Coringão, como sempre. Mas se jogar o que tem que jogar, né? G20. Montanha-russa. É, montanha-russa, Coringão. Se fosse G6 assim, tem o Inter ainda aqui. Tem. Por mais que tenha fracassado como o São Paulo fracassou, mas tem um bom time. Muito, muito bom time. Não é um time ruim. O Grêmio também é um time bem treinado. Grêmio campeão gaúcho. Ganhou de 3x1 do Juventude. Mais uma vez o Renato Gaúcho. Sétimo título seguido gaúcho, cara. É, e o Diego Sousa... Diego Costa, né? Diego Costa, né? Diego Costa, deitando. Saiu do... É, é, dois e dois de gol, né? Não tem jeito. Saiu do Galo, fez nada. Saiu do Botafogo, mais ou menos. Mas lá no Grêmio... Mas aí, eu acho que o Renato, ele sabe montar o grupo, né? Boleiro, né, cara? Ele é boleiro. Que nem quando ele pegou o Flamengo e tudo. Então, eu acho que isso... E ele com o Grêmio tem essa identidade já, né? Sim, sim. Então, deu bom, né? Deu liga de novo. Será que ele tá jogando futebol lá? Ele tá mais calmo? Ah, deve estar. Por isso... Nós tivemos Bahia e Vitória também, que eles empataram um a um. O Rubro Negro é campeão após seis anos. O Vitória tava na fila aí, ganhou do Bahia. Ganhou, sim, né? O Rogério assumiu a culpa, você viu? Então, vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando. Porque é o Manchester City do Brasil. Então, quando tem dinheiro demais, o cara começa a empatar e não vê resultado, um resultado. Uma hora ou outra... A primeira peça que roda no time... Exatamente, vamos ver com o mês do Brasileirão, como é que vai ser, né? Só fazer um parêntese aqui, você falou disso, que é importante, que voltando ali só um pouquinho no Abel, pô, ele tá indo já pra praticamente quatro anos na frente do Palmeiras. E uma coisa que ele falou nas coletivas é que é, de qualquer maneira, a diretoria deixa ele trabalhar. E às vezes a gente vê muito isso, que é o que o Elivelto falou aqui, né? Que muitas vezes o diretor quer ficar pondo o cara pra jogar, por causa do empresário X, empresário Y. Acredito que isso aconteça com todos os times, mas na hora que o cara falar assim, mano, deixa eu... Eu vou gerenciar o time e você gerencia a equipe e faz aí o seu trabalho. Então, eu acho que muito do sucesso desses times em que o técnico tem um pouco de sossego da diretoria e deixa ele só pra realmente ser o técnico, os times estão começando a dar mais resultado, que é um dos casos do Palmeiras. Eu acho que o Ronaldo, cara, no Cruzeiro ali, tudo bem, perdeu, mas o Cruzeiro, acho que é um time que vai ser forte, porque o cara, meu, tá lá pra administrar o time e deixa o cara fazer o papel dele, né? Então aí vai melhorando, eu acredito que o time dá mais resultado, né? Infelizmente, no Brasil, é muito resultadista, né? O pessoal não dá trabalho. O cara ganha cinco, seis jogos, perde dois, já estão cornetando o cara. Você vê na Inglaterra aí que fica dez anos. Kloque, Guardiola. O cara sabe o que ele quer, falou cansei, o Kloque mesmo falou. O cara tá oito anos no time, cara. Aí ganha, né? É tempo de trabalho, né? Forma a base. É tempo de trabalho. Então, infelizmente, no Brasil, começou o campeonato brasileiro, o cara perdeu três jogos, empatou um, já começa a balançar, cai. Já. Ainda mais se o coleguinho da outra equipe que foi cobiçado, o cara foi despedido, ele falou, não, vamos trazer ele pra cá, vamos tentar remontar. Às vezes acontece de dar sucesso, na maioria das vezes, você falou, é problema de gestão, diretoria. É, influencia demais, aí o cara não consegue ser técnico de futebol. Então, acaba sendo isso. Mas, acabando os estaduais esse fim de semana, fim de semana agora começa o campeonato brasileiro, então já começa todo mundo aí correndo, os cavalinhos correndo junto. Então, provavelmente, essas trocas de técnico, igual aconteceu o Cruzeiro agora, sem técnico, que técnico hoje em dia que tá desempregado, convenhamos, falando assim, pode assumir um Cruzeiro hoje, não é uma bomba que é o Cruzeiro, praticamente? Ah, bons nomes, eu acho que não tem nenhum, né? É bom, o Dunga. Eu me lembro aqui, o Mano tá desempregado, né? Nossa, mas aí é. O Mano, mas acho que dificilmente ele deve vir, embora tenha trabalhado com o Ronaldo, né? Ele já trabalhou aí. Será que chama o Luxemburgo de novo? Cara, o Luxemburgo foi um... O Felipão tá aí no mercado, né? Então, Felipão, Luxemburgo, Dunga, essa galera que, não que seja ultrapassado, que todos têm uma história, mas acaba sendo o mesmo dos mesmos, né? Ó, então vão fazer o que tá todo mundo fazendo, vão trazer de fora. Vão encher de português aqui. É, argentino, né? Era o Pepa, antes era outro também estrangeiro, né? E agora... Nem todos estão dando certo, né? Se não me engano, são cinco portugueses no Brasil. Então, cara. Cinco. Óbvio, o do Corinthians, o do Palmeiras, o do Goiás. Cara, e o que que Portugal tanto ganha? Bragantino. Do Bragantino, então tem muito, cara. É. Agora, pega os times de portugueses, as próprias seleções, o que que ganham? Engraçado, antigamente a gente exportava, né? É. A gente exportava, hoje em dia, parece que o brasileiro esqueceu de jogar bola, desaprendeu de jogar bola. Sim. O Zuma, não tá atualizando ou, não sei, não tem como explicar muito, não. Talvez eles tragam alguém desse destaque dos menores. Sabe um bom nome? O Léo Condé, técnico do Vitória, que foi campeão agora. O Léo Condé. O Léo Condé. Teve aqui, treinou a Caldense já. Muito bom, treinou o Sambaio Correia. Então, ótimo técnico dessa nova geração. É igual você falou, se pegar uns da Série B, da Série C aí, pode ser que eu consigo não consigo... É. São Paulo foi o primeiro, não deu muito certo ainda, né? A galera quer matar o Carpini. Mas é o que abriu as portas, talvez, pra esse mercado, né? De trazer algumas promessas aí. Matar o Carpini. Eu não sei não, mas... Fechamos? Fechamos! Rogério, eu não sei se... Aliás, tem gols, né? Da rodada? Isso, nós temos gols da rodada. Gols das finais. Gols das finais. Vamos pôr aí... Pode soltar aí, gol do... Esse aí já tava, Bruno Henrique. Eu esqueci de falar do Flamengo. É, o Flamengo. Mas o Flamengo já tava ganhando. É que o Flamengo já era campeão, né? Era campeão, né? Olha lá, no Grêmio e Juventude, o Juventude saiu ganhando. Olha lá. O Diego Costa, não. O segundo foi o dele. Isso, esse aí foi o dele. Esse aí foi o dele. Deu passe. É. Faz bem o papel de nome dele, né? O pivôzão, é. Aí é o Galo e o Cruzeiro. Aí achou que o Cruzeiro ia pra ganhar. Saiu vencendo. Saiu bem. Isso já no segundo tempo. O primeiro tempo foi amarrado, 0x0. Esse foi um golaço. É, ó. Sará. Tem que ter muita noção de onde ele tá, né, cara? Porque ele bateu direito. Olha lá, ó. É sempre quem pede impedimento é quem tá dando condição. Você pode ver que o cara tá lá no... Lá no meio do bololô pedindo impedimento. E o terceiro do Scarpa. Fechando a régua, o goleirão já invadindo. Ele tá com o pé na bola. Goleira aqui embaixo. Todo mundo invadindo. Nem o goleira, cabeceira do goleira lá. É. Olha lá, olha lá. Quase ele invadiu. Eu vou chutar a bola junto, praticamente. Olha lá, o pênalti. O pênalti claríssimo pra alguns e não tão claro. E ele ainda tomou um empurrão do zagueiro, que jogou ele pra cima do goleiro, né? O goleiro tentou esperar a bola ser batida, mas não deu. Aí já acabou de... Infelizmente, olha lá. É. Mas pro Santos foi bom já. Foi como um título esse lugar aí. Tem um recadinho pra gente aí, Negúcio? Tem um recadinho aqui, ó. Da Amplitude Propaganda. Vamos aqui pra essa câmera aqui. Então, olha, gente. Nossa parceira Amplitude Propaganda. Você que tá acompanhando a gente aqui. Tem aí uma empresa precisando de marketing, redes sociais. Você precisa fazer alguma campanha, tráfego. É muito importante que você conheça a Amplitude Propaganda. Nós somos uma empresa, né? Que patrocina a gente aqui. Que atende todo o Brasil. Então, se você tá precisando gerenciar suas redes sociais, principalmente, que hoje todo mundo quer fazer, Reels, sabe? O Reels é aquele negócio que engaja, que tem bastante gente que acompanha suas redes sociais. Nós temos aqui uma equipe pra fazer produção de vídeo, edição de vídeo. Os vídeos já saem totalmente legendados. Tem também a questão de gerenciamento de campanhas de tráfego. Porque só no orgânico é muito difícil você conseguir resultado. Então, você tem que investir um pouquinho também pra que você alcance esses resultados. E aí, a gente tem uma equipe pra fazer todo o tráfego pra você. Então, se você quiser entrar em contato com a gente, ó. Acessa aqui o QR Code. Também acessa as redes sociais da Amplitude Programa, que é o arroba amplitude.pp. E a Amplitude tá junto aqui, junto com a gente, a iFood e tudo mais. Então, quer saber um pouquinho mais? Acesse o QR Code ou entra nas suas redes sociais. Nós vamos agora pro rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá chegando pro último bloco do nosso programa. Até daqui a pouco. Olá, tudo bem? Você já conhece a Amplitude Propaganda? Uma empresa focada em trazer resultado pra você e sua empresa. Temos uma unidade em Hortolândia, interior de São Paulo. E a outra na cidade de Alfenas, no sul de Minas. Atendemos em todo o Brasil com gerenciamento das suas redes sociais. Tráfego pago, produção e edição dos seus fios e muitos outros serviços. Temos uma equipe preparada para auxiliar dos seus desafios de marketing. E nessa unidade de Alfenas, você pode gravar o seu podcast com equipamentos de altíssima qualidade. Gravar o seu vídeo no YouTube ou até mesmo lançar o seu produto. Está precisando ampliar o marketing da sua empresa? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. Bora ampliar com a gente? Amplitude Propaganda. E aí galera, tá curtindo o Cefragô Esportes? Então eu vou dar uma dica pra você que curte aqui o nosso canal. Que no Cefragô Podcast, você pode acompanhar eu e o Romulo batendo papo com empresários. A gente fala sobre empreendedorismo, traz convidados de diversos segmentos. É um podcast divertido pra toda a família assistir. E esse podcast rola todas as terças-feiras, às 18h30, aqui no nosso canal do Cefragô Podcast. Você pode acompanhar a gente também nas nossas redes sociais, arroba Cefragô Podcast. Que tem muitos convidados de todos os segmentos. A gente traz gente de esporte, a gente traz empresários que tiveram uma história de sucesso na sua carreira. Traz comediante. Tem um comediante que passou pela gente lá da Praça É Nossa. Curte lá que esse programa já tá lá também. Enfim, a gente espera você então, toda terça-feira, às 18h30, aqui no nosso canal do Cefragô Podcast. Até mais, grande abraço. Voltamos para o nosso último bloco. Vamos falar um pouquinho agora, rapidinho, sobre essa semana que vai estar muito agitada no futebol. Teremos Champions League, Libertadores e Sul-Americana. Vai ser uma semana muito tranquila ou muito não tranquila. Para quem torce para o São Paulo, por exemplo. Exatamente. Mas é uma semana muito agitada. Nós teremos jogos importantes, principalmente para os brasileiros. Tirando o... Quem? Quem que ganhou na Libertadores essa semana? Semana passada. Atlético-Panaense, que é de 4x1. Não, da Libertadores. Ah, Libertadores, sim. Tirando o Galo, todos os outros brasileiros não venceram na estreia. Sim. Embora alguns empataram, jogando fora de casa, a gente sabe que é difícil. Mas outros perderam, como o São Paulo. Então, essa semana é a semana de recuperar, porque todos jogam em casa. Então, é hora do time garantir os pontinhos em casa ali. A Libertadores, o pessoal fala, ganhou todos os jogos em casa. Biliscou um ou dois pontinhos fora com os principais. Classifica em primeiro. Então, tem que fazer o dever de casa. Então, essa semana tem o São Paulo jogando em casa. Atlético jogando em casa. Palmeiras, Botafogo, Fluminense. Internacional também, que vacilou no primeiro jogo aí. Todos estarão jogando em casa. E Sul-Americana também, nós temos jogos importantes. Começando amanhã já, com alguns jogos. Corinthians. Amanhã tem o Corinthians, verdade. Amanhã tem o Coringão. Empatou no primeiro jogo contra o Racing. Empatou no primeiro jogo contra o Racing. Amanhã vai receber o Nacional do Paraguai, que é o time mais difícil. Mais encardido. Mais encardido do grupo. Às 19 horas, no Itaquerão. Ou conhecido como Impressorão, para aqueles mais achegados. Neokime, Carena. Neokime, Carena. Fala direito o nome do estádio. Nossa casa, meu. É, isso é. Neokime, Carena. Atlético Paranaense, que venceu muito bem o primeiro jogo. Amanhã recebe... Amanhã não. Isso. É amanhã. É amanhã. É o Raio Zuliano, da Venezuela. É. As nove e meia da noite. O Atlético acho que vai passar tranquilamente de fase. É, o primeiro jogo já fez. O Ata fora de casa. O Ata vai fazer a melhor campanha até da fase de grupo, porque tem um grupo muito fácil. Né? E outros times, por exemplo, como o Boca, que tá jogando, é time forte, não ganhou o primeiro jogo já. Então já começa aí. Tem outros também, né? Times conhecidos aí na Sul-Americana. Mas o Atlético tá jogando bem. Fez um primeiro jogo bom fora de casa. Então tem tudo aí pra classificar tranquilamente. E temos também amanhã Champions League na reta final aí com dois grandes jogos já. Arsenal e Bayern. Quem passa? Eu sou o Arsenal. Você é o Arsenal? Arsenal também? Líder da Premier League, jogando muita bola. Tá bem. Só que eu acho que vai da Bayern. Não, porque o... Eu acho que o Arsenal vai pipocar, como sempre. Porque o Kane é repelente de título. Ele não faz gol, cara. É o quase título. Quase gol. Ele é o quase título. É o cara que ganhava, tipo, jogava muito bem no Tottenham. Foi pro... Pro Bayern. Não sei quanto. Tem uns 16 pontos atrás do Bayern Leverkusen na... Tava muitos anos sem ganhar. Nossa. O que é aquilo, cara? O Xavi Alonso também tá fazendo um excelente trabalho no Bayern, né? Mas eu acho que vai da Bayern. Acho que o Arsenal vai pipocar, como sempre. Joga como nunca, pipoca como sempre, né, Arsenal? Quem tem Jesus sempre tá bem. Tem Gabriel Jesus, meu pai. E temos... Esse aqui vai que sai e faz isso, cara. Real Madrid City, cara. Esse aqui eu não sei quem que o Poupito é. O campeão, eu acho que deve sair dos dois. É. Como é que ele passa? Aí, boa pergunta. Boa pergunta. É jogo, cara. É jogo isso aí. É jogo pra empate. Jogo pra empate isso aí. Passa os dois? Eu acho que a Real Madrid passa. Real passa? Real passa. Se o Rodriguinho resolver jogar... É, é difícil. É um jogo difícil. É, mas eu apostarei minhas chances, minhas fichas aqui no... No Guardiola. No Guardiola. Acho que uns 5x4 no Guardiola. Assim, se fosse 50x50, 51% pro City, 49% pro Real. Tá muito pau, mas eu acho que o City passa. E eu também acho que qualquer um dos dois que passar... É o campeão. É o campeão. É porque do lado de lá nós vamos ter Borussia, nós vamos ter PSG, nós vamos ter Barcelona. Eu não lembro quem que é o time. Quem seria o Barcelona também? O time não é tão destaque na Europa, não. Mas eu acho que sai daqui também. Real, o City vai ser o futuro campeão da Champions League e que vai enfrentar o São Paulo. Falando em São Paulo, nós temos uma novidade pra vocês, viu? Ela tá encascando demais. Que hoje, né? Não, o Elibelto já deu a sorte aqui. Tá vendo? Quem sabe. Quarta-feira, falando em São Paulo, quarta-feira nós vamos ter um react, tá? Narração do jogo São Paulo e Cobressal. Quarta-feira às 29h30 no nosso canal aqui, tá? Então coloca aí o sininho aí pra não esquecer. Quarta-feira, 9h30 aqui no canal, nós vamos fazer o react. São Paulo e Cobressal, Libertadores. Isso aí, vamos passar a raiva ao vivo, junta aí, não? Será que nós vamos dar sorte? Ah, com certeza, tem que dar, né? Tomara, né? Pô, Carpini, ajuda a nós. Escala certo, pelo amor de Deus. Troca na hora que tem que trocar. Não, não deixa 10 em campo, né? Pois é. Jogamos com 9, né? É, já tinha um saído, né? Andando Rodrigues lá. Mas assista com a gente, aliás, participe com a gente do nosso react aí quarta-feira. Assiste e nos veja. Coloca a TVzinha lá pra você assistir o jogo e o telefone do lado assistindo o nosso canal aí que vai ser bem legal. Você vai gostar, vai ser muito bacana. A TVzinha vai estar narrando aí, né? Os melhores, os piores momentos do campo. E aí, vamos fechar, né? Vamos. Aqui, ó. Pra quem não viu. Aqui, nosso amigo... Ele e Velton. Muito bom, hein? Estreou já a primeira. Muito bem com o pé direito. Bora fechar a régua? Vamos fechar? Vamos fechar, né? Muito obrigado a cada um de vocês que participou com a gente aí de mais um programa Cefragô Esportes. Muito obrigado. Então, lembrando, quarta-feira não tem programa ao vivo, tá? É só o react, nove e meia, eu te aguardo pra São Paulo e Cobressal, beleza? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Até quarta-feira. Até quarta-noite, se Deus quiser. Nove e meia, te espero aqui, beleza? Abraço. Vitória de Cicolor, hein? Vamos ver se vai ganhar mesmo. Falou. Vamos ver se vai ganhar mesmo.